Então é esse tão sonhado projeto, desde que eu assumi a secretaria, tinha muita vontade de colocar em prática aqui no nosso município, colocar nossas crianças e adolescentes para ter uma atividade todos os dias. Hoje a gente fez a abertura, a partir de amanhã começam as aulas, então vai ter aulas terça e quinta, quarta e sexta. A gente já dividiu as turminhas todos direitinho, duas vezes no mês, na segunda-feira. A gente vai ter os encontros também, que são trabalhados os temas do serviço de convivência, então não são só as aulas, além das aulas a gente vai ter esses encontros com as orientadoras sociais, aí vão ser observadas as necessidades de se encaminhar para o grupo de trabalho do CRAS também. Então assim, é um trabalho muito, muito gratificante e a gente está super animada aí para desenvolver ele. E também um trabalho de inclusão para as crianças e adolescentes, né? Sim, além do dia a dia, do convívio deles, as aulas de boxe, violão, balé, eles vão ter esse convívio toda segunda-feira com explicações, com lanchinhos, com várias atividades que a gente vai propor para eles também. E como que foi a procura, Andréia, por este projeto? A procura foi muito, muito boa. Inclusive eram 40 crianças, adolescentes, por atividade, superou as expectativas. A gente ainda está com fila de reserva. O balé mesmo, a gente já passou para 60 crianças. De 40 já foi para 60, que a procura foi muito grande. Aí a gente está ainda com fila de espera, as crianças que não vierem, não comparecerem, vão perder a vaga, infelizmente, mesmo tendo já a inscrição. E a gente vai passar para as outras pessoas que estão na fila. E se continuar tendo a procura, a gente vai abrir mais vagas também, tá? Os professores estão à disposição e a gente vai abrindo mais turma conforme for tendo a procura. E isso é importante destacar. Então o pai que está nos assistindo agora, que vai ficar sabendo desse projeto agora, pode estar procurando a secretaria para tirar as dúvidas? Pode, pode estar procurando a gente aqui, pode procurar no nosso centro de convivência. A gente está fazendo ainda as fichas, os cadastros de reserva, para ir chamando ao longo do tempo. Agora de início a gente vai manter essas 140 crianças, de 120 já passamos para 140. A gente vai manter esses, mas nada impede que mês que vem ou no outro a gente abra mais vagas e mais turmas também. Então, vamos lá.